Acreditem, a China conseguiu cultivar uma semente na Lua. Então agora é oficial, é possível cultivar semente na Lua. Isso quer dizer que futuramente poderemos ter uma sustentabilidade lunar para servir de apoio para os astronautas que vão viajar para Marte ou outros lugares do universo. Além, é óbvio, de colorizarmos de uma forma mais concreta a Lua. Bom pessoal, desde o dia 3 de janeiro de 2019, a China está fazendo história. Então ela começou o ano já fazendo barulho no mundo espacial. E deixando os Estados Unidos com o pé atrás, porque a China está vindo com tudo. Tem tudo, inclusive, para se igualar com os Estados Unidos a curto prazo, em termos de potência que domina, que detém a tecnologia para uma exploração mais incisiva do espaço e principalmente dos astros mais próximos, como a Lua e Marte. Bom, além de estudar a superfície lunar, além de estudar a radiação gama ali do espaço e dentre outras coisas, no dia 3 de janeiro de 2019, a mídia estatal chinesa divulgou essa informação e ela disse que as sementes de algodão estão crescendo, que é um fato porque estão crescendo em ambiente de microgravidade e condições diversas em relação às condições aqui da Terra. E o fato é que essa cultura, em tudo dando certo, ou seja, essas sementes germinarem, crescerem e até dar os frutos, que no caso seria o próprio algodão, a cultura, então, poderia ser usada futuramente na fabricação de roupas, ou seja, o algodão poderia ser usado na fabricação de roupas no futuro, para os astronautas ou para quem colonizar a Lua, enquanto as batatas, que ainda não divulgaram informações, mas as batatas também estão nesse meio, essas batatas, obviamente, serviriam para alimento, enquanto a cousa, de onde extrai o óleo, obviamente, se faria o óleo de combustível, obviamente. Então, já se teria combustível, uma fonte de combustível na Lua, o que facilitaria, e muito, as estratégias de viagens para o planeta Marte, por exemplo. Então, é uma notícia extraordinária, se uma semente de algodão, a princípio, começou a crescer, germinar e está indo tudo bem, provavelmente as outras, de batata, por exemplo, eu creio que irá pelo mesmo caminho. Vamos ver agora, nos próximos dias, não sei, as notícias referentes aos bichinhos lá, as moscas de fruta, inclusive, se eu não me engano, também se levou ovinhos de bicho da seda. Então, a China quer analisar como seria o comportamento de material biológico da Terra nesse ambiente lunar, de microgravidade. Lembrando que essas sementes, os bichos, ou seja, os insetos, que sejam, eles não estão diretamente expostos à Lua. Eles estão numa cápsula onde tem oxigênio, obviamente. A questão toda aí, a variável que muda é a gravidade. Então, a China quer testar, está testando a viabilidade de crescimento dos materiais biológicos em ambientes de microgravidade. Obviamente, há oxigênio com cilindro, enfim. Então, futuramente, quando um terráqueo chegar na Lua e lá se estabelecer, provavelmente teremos aí uma espécie de dom, uma espécie de cilindro, enfim. Mas o fato é que o oxigênio o homem vai ter que fornecer. A questão toda vai ser o ambiente microgravidade. Então, a China já está querendo sair na frente, cultivando, por que não, batatas, enfim, para extração de óleo, a couse, enfim. Tentando fazer o ambiente de forma que a Lua possa nos possibilitar, nos suprir com determinados alimentos e combustível, principalmente. Então, está aí, pessoal. É uma bela notícia para nós hoje, terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019. E, então, mais um grande passo, mais um gigantesco passo para que nós façamos uma colônia na Lua. Então, é isso aí. E vamos ficar atentos, porque a China já mandou várias imagens do lado oculto da Lua, do pouso do módulo Chang 4. Já mandou uma foto panorâmica. Então, as informações estão começando a chegar aos poucos. Obviamente, eles não vão liberar todas as imagens, né? Mas, enfim, o fato é que o feito é extraordinário. E isso está acirrando essa corrida espacial. Então, 2019 promete nessa contribuição da era espacial. Então, nós é que ganhamos. Pessoal, dê um like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificação de novas postagens e nos vemos em breve, sempre. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL